O presidente Lula sancionou hoje o projeto de lei que atualiza a lei de cotas, aquela que reserva vagas para alunos que estudaram na rede pública de ensino. Entre as novidades, redução do teto da renda familiar por pessoa, que antes era de um salário mínimo e meio e agora vai ser de um salário mínimo por mês, além de cotas para cursos de pós-graduação e a inclusão de quilombolas como beneficiários. Criada em 2012, a lei de cotas garante uma porcentagem das vagas em instituições federais de ensino superior e no ensino técnico de nível médio para alunos de escolas públicas, estudantes negros, pardos, indígenas e com deficiência. E com a reformulação da lei, agora também os quilombolas. O novo texto aprovado em outubro pelo Senado e sancionado nesta segunda-feira pelo presidente Lula também reduz o teto da renda familiar per capita, que era de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. Outra mudança é que antes, o candidato concorria apenas às vagas destinadas às cotas, mesmo com pontuação suficiente na ampla concorrência. A partir de agora, vão ser observadas primeiro as notas pela ampla concorrência e só depois as reservas de vagas para cotas. A nova lei institui ainda cotas para cursos de pós-graduação e determina que os cotistas tenham prioridade ao solicitar o auxílio estudantil. As mudanças já valem para a próxima edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, em janeiro do ano que vem. Cabe salientar a presença dos quilombolas entre os públicos que terão as vagas reservadas e a inclusão de mais pessoas de menor renda ao ser implementada a mudança para a renda familiar de até um salário mínimo per capita como corte para as vagas, para a reserva de vagas. A lei começou a ser reformulada em 2022 e, segundo o novo texto, deve ser avaliada a cada 10 anos, com a divulgação anual de um relatório sobre a permanência e a conclusão dos alunos beneficiados. Além do Ministério da Educação, também serão responsáveis por acompanhar a política de cotas os Ministérios da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e da Cidadania, dos Povos Indígenas e da Secretaria-Geral da Presidência. Depois da lei de abolição da escravatura, a lei de cotas do ensino superior é a maior política de reparação que o Estado brasileiro já produziu em seus mais de 500 anos de existência. Muitos de nós são do tempo em que ser negro era justamente não estar na universidade. Portanto, a universidade é um sistema de racialização no Brasil, que separa negros e brancos. E hoje, portanto, nós estamos dando mais um passo fundamental para desmontar os mecanismos de racialização e que criam os processos de discriminação sistêmica no Brasil. Em 2011, o total de alunos indígenas não chegava a 10 mil pessoas indígenas nas universidades. E após essa importante política afirmativa no governo da presidenta Dilma em 2012, esse número foi crescendo. E hoje chegamos a aproximadamente 50 mil indígenas que são do nível superior. A quilombola marina, que cresceu em uma comunidade na Bahia, se formou em medicina por meio das cotas e hoje atua na região. Principalmente por existirem cotas que consegui passar em medicina na Universidade Federal da Bahia. Segundo dados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entre 2012 e 2022, mais de 1 milhão e 400 mil estudantes ingressaram no ensino público superior por meio da lei de cotas. Pela primeira vez, a filha do pedreiro pode virar engenheira. Pela primeira vez, o filho da empregada doméstica pode virar doutor. Pela primeira vez, os filhos e filhas de pais que não puderam estudar tiveram a oportunidade de dizer o que quisessem e ser conquistando um diploma e melhorando a sua vida. Pela primeira vez, o filho da empregada doméstica pode virar de uma pessoa que não puderam estudar.